Pessoal, vamos lá? Cara, é muito provável que não sei ainda se vou passar ou não pra vocês. É porque as listas estão contando um ponto, né? É, por enquanto está sendo as listas. E é muito provável que eu dê algumas mais. Mas elas são ali, você quer dizer que é um nível quanto ela vale? Um ponto no total. É só não, não tem muito tempo que você não vai. É, eu pego o que você tiver lá, certo? Se você tirou, sei lá, 50%, eu multiplico por um. 0,10 no caso, seria realmente. Vou lá e te dou a nota. Mas é muito provável que agora, em SQL, eu dê mais coisas pra vocês. E álgebra relacional também. Aí, 10 minutos no caso do mal. O legal é que assim, dá pra trabalhar com os dois. Tanto em SQL, quanto em álgebra. É esse que é o legal agora. Tá? Mas agora dá pra dar, passar mais. Provavelmente semana que vem já tem alguma coisa relacionando as duas partes. O SQL e álgebra. Tá? Se vocês quiserem, pessoal, é legal vocês trazerem o pendrive semana que vem. É, sei lá, de 8GB, 16GB. Pra comprar a imagem do Oracle, tá? Ele tá no VirtualBox. Vocês não precisam instalar o Oracle na máquina de vocês. Pega, instala o VirtualBox. e coloca a imagem lá dentro. Vai ser a mesma que tá nesses laboratórios aqui. Tá? Tá em Linux. O Oracle lá. É um Oracle Express, mas tranquilo pra gente. Vai servir na boa. Porque a gente só vai tá fazendo basicamente select, né? E eu vou dar alguns scripts pra vocês pegarem e executarem. Como tá em Linux, é alguns comandinhos que a gente vai dar só. Pra pegar e incluir tabela, incluir dados pra gente poder trabalhar. Tudo bem aí? Então, se possível, eu já trago o pendrive pra vocês copiarem a imagem mais rápido aí. Tá bom? Pessoal, a gente tem aqui o quê? Aquela... Algumas tabelas, correto? Vai ser representada por essas tabelas aqui, ó. Que vocês já viram, inclusive, em exercícios passados. A gente tem aqui, por exemplo, o funcionário, o cargo e o departamento. Tá? Tá? Número de matrícula. Código do cargo. Código do departamento da tabela funcionário. Código do cargo da tabela cargo. Departamento. Código do departamento da tabela do departamento. Vocês conseguem me dizer qual seria o relacionamento entre a tabela funcionário e cargo? Qual o tipo de cardinalidade? Funcionário pra cargo. De funcionário pra cargo. De cargo pra funcionário. De 1 pra N ou N pra 1. De 1 pra N ou N pra 1. Correto? Como que eu sei que é 1 pra N ou N pra 1? Só olhando assim a tabela. E é a mesma coisa que o banco de dados vê. A gente tem que saber isso daí. Isso daí é importante. Tá? Por causa do quê? Que eu sei que é 1 pra N ou N pra 1 aqui. Entre essas duas tabelas. Chave. Chave. Quem é a chave de cargo? Código. Código cargo, né? Código cargo, né? Código cargo existe na tabela funcionário também. Existe? Mas ela é chave primária da tabela funcionário? Não. Ela é uma chave estrangeira só. Então eu sei que tem um relacionamento entre código cargo da minha tabela cargo e código cargo da minha tabela funcionário. Tá? Tá? Lembrem-se daquele negócio, né? Daquela regrinha lá. A chave do lado 1 vai pro lado N? A chave do lado 1 nesse caso é quem? Entre funcionário e cargo. Código cargo da tabela cargo. Vai pro lado N de qual chave, de qual tabela? Funcionário. Funcionário. Beleza, ó. Resolvido. Se tem chave estrangeira, eu também. Isso. Nesse caso aqui, né, ó. Esse cara aqui é chave estrangeira. Tá? E agora que departamento? Entre funcionário e departamento? Um pra N também. Vocês concordam? A gente tem o mesmo caso aí, né? Código de departamento é chave primária na tabela de departamento, mas é chave estrangeira na minha tabela funcionário. E entre a tabela cargo e departamento? Não tem relacionamento. Não tem relacionamento. Vocês concordam? Não tem nada que ligue o cargo com o departamento. Não existe isso daí. Quem faz essa relação é através do meio da tabela de funcionário. Que eu tenho a relação entre os dois aqui. Tá? Mas entre as duas diretamente não existe. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos pra esse cara aqui, ó. Isso daqui é a representação da instância. Ou seja, as minhas tabelas cheias de dados. Tá? Eu tenho lá aqui, ó. Código de cargo. C1, C3, C7. Eu tenho departamento. D1, D2, D3, correto? Serviços gerais, oficina, vendas. E a gente tem aqui os funcionários. Número da matrícula, o nome, a data de nascimento. Agora, o cargo aqui, ó. O cargo C2, né? Ali do meu funcionário. Ele é o quê? Ele se relaciona com o C2 da minha tabela cargos. Correto? O departamento D2 do meu funcionário, ele se relaciona com o departamento D2 da minha tabela departamento. Tudo bem até aí? Sim? Beleza. A gente tem essas questões agora aqui, ó. Todos os funcionários do departamento D1. Como ficaria essa expressão em álgebra relacional? Vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa tabela aqui, ó. Essa imagem pra cá, né? Pra ficar um pouco mais fácil. Então, vou ter que colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui, ó. Não vai ficar muito bonito, mas vai ficar funcional. Eu tenho as nossas tabelas aqui, ó. Em cima. Em álgebra relacional. Vou ficar ali nessa primeira questão. Todos os funcionários do departamento D2. Eu preciso transformar isso daqui em uma consulta em álgebra, correto? Ó. Eu vou precisar ter mais ou menos uns resultados iguais a esses aqui, ó. É... Poderia ser até aquele, mas... Ó. Eu precisaria ter um resultado parecido como esse daqui, ó. Pra resolver aquilo. Certo? Começa no final, do lado direito, né? Já é uma boa parte prática fazer isso daí. Começar do final. Então, ó. Tá aí. Todos os funcionários do departamento D1. Vamos fazer esse primeiro juntos, correto? Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Eu acho que vai ter que ser o Word. Ou vamos ver se o Excel, não. O PowerPoint tem. O que o Word dá? Deve ter lá os gráficos. Então, vamos lá, ó. Todos os funcionários do departamento D1. É... É... Que tabela que eu preciso pegar pra se ter os funcionários? Funcionários. Até aí, beleza? Então, tabela funcionário vai ser o quê? Funcionário. Legal. Isso daqui é o final, né, ó. Que a gente tem. Precisamos de quem? Todos os funcionários, certo? Somente o departamento D1. Na mesma tabela funcionário, eu consigo fazer algum filtro que seja D1 no departamento? Eu consigo utilizar a própria tabela funcionários pra filtrar o departamento? Somente o D1. Somente o D1. Sim. O que ficaria aqui, então, na minha inscrição? Exatamente, ó. CD dépto, né, ó. CD under... CD dépto, tudo junto. Igual ao quê? D1. Ele é o quê isso daqui? Uma projeção ou uma seleção? Seleção. 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 Ele tá filtrando o quê? Linhas, não é isso? Ó. Se a gente for vir agora pra cá e tentar imaginar a nossa tabela cheia, somente funcionários do departamento D1. Ele tá selecionando linhas, ó. Linhas, linhas, correto? Então, é seleção. Pra gente fazer isso, então... Deixa eu voltar lá, né? A gente vai precisar de um outro símbolo aqui. Que é o nosso seleção. Layout. Inserir. Símbolos. Mais símbolos. Eu quero inserir o... Buena pergunta, né, onde está? Esse cara eu sei que eu vou precisar. Não vai ser aqui, mas vou precisar. Onde está o meu símbolo de seleção? É... 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 Não é esse. Caramba, eu acho que eu não vou ter. Só vou ter no PowerPoint? Ó. É aquele... Quezinho deitado lá. Sabe aquele... É... É... Deixa eu ver aqui se vai ter. Não é pra ter. Ó. É aquele... Quezinho deitado lá. Eu tenho ele. Onde está esse símbolo? Eu sei que tem, né? Cara, aqui lá está a imagem. Mas ele tem. No PowerPoint tem. Então esse cara provavelmente é a mesma biblioteca lá do... Da Microsoft. Então não está em algum lugar. Mas é legal utilizar o simbolozinho né? 2R... Beta não é. Sigma, cara. Eu acho que aqui não vai. Aqui não tem nada. Nenhum combo. Nenhum nada pra eu poder digitar também. Sigma. Pessoal, vou ter que dar o resultado pra vocês já. Não vou achar esse cara aqui tão fácil, hein. Pera, Pio. Oi? Então, mas ele tá tudo junto, ó. Pode ser o Chima. Chima tem. Chima? É. Ele parece ser um joguinho. Pera aí, né? Não é impossível. Pera aí, deixa eu ver na parte de equação aqui, né? É possível em equação não ter. Vai tomar uma coisa de colégio 3, não é fácil. Não, pera aí. Isso daqui é pra ter, né? É possível não ter em equação. Aqui, ó, Sigma. Achei. Mas tá em equação, na verdade. Então, vamos ver aqui, ó. Então, é um Sigma de Cdepto. Cdepto. Esse daqui não tem, né? Esse daqui não é daqui, não. O que mais? Todos funcionários quer dizer o quê, então? Que eu tô pegando todas as colunas. Então, eu não preciso de fazer o quê? A projeção. Tudo bem? Então, o resultado do primeiro seria esse cara aqui, ó. Beleza? Sim? Agora o segundo. O nome e a matrícula de todos os funcionários do departamento B1. Ah, deixa eu falar coisa para a segunda posição. Projeção. Isso. A gente já tem metade do exercício feito, né? Se eu já tenho os funcionários do departamento B1, esse daqui seria 1, tá? Agora vamos partir para o 2, né? Ctrl-C aqui. Ctrl-V aqui. 2. Precisaria da projeção. Então, vamos inserir um símbolo aqui. Inserir símbolo. O pi tá aqui, né? Aqui, ó. Pi. De quem? NM matric. E nome, né? NM func. NM func. Vírgula. NM. NR matric. Do quê? De seleção de funcionários. Vou diminuir um pouco aqui para vocês verem o resultado. Esse seria o nosso 2. Não sei por que tá dando essa cortada aqui, mas... Deslinhamento. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilos? Sim? E agora o terceiro aqui, ó. A matrícula é o nome do respectivo departamento de todos os funcionários. Aqui tem dois jeitos de se resolver. Exatamente, né? A gente precisa fazer o quê? Interligar as tabelas. Ou, no caso da álgebra relacional, fazer o quê? Produto cartesiano, não é isso? Se a gente tiver que fazer ligação de tabela na álgebra relacional, é produto cartesiano. Pra depois eu fazer o quê? A parte de igualdade das chaves, né? Então, ó, a matrícula e o nome do respectivo departamento de todos os funcionários. A matrícula tá em qual tabela? Funcionário. Mas o nome do departamento tá em qual tabela? Departamento. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer um produto cartesiano de funcionário e departamento, não é? Vamos lá, então, ó. O 3. Não sei por que que tá fazendo isso, viu? Na verdade, sei lá. Tô puxando pra cá, mas não vai. Ah, agora sim. Não, agora não. Sei lá. Não obedece direito esse negócio. Ô, miserável. Caramba. Vamos ver aqui o alinhamento desse cara. Vem pra cá. Ah, beleza. Bom, aqui é o 3. Eu vou colocar primeiro a solução. Vou colocar como 3.1, tá? Primeiro, um dos caras que a gente poderia fazer, então. Funcionário. E que mais? Departamento, não é? Porque ele quer a matrícula e o nome do departamento. O nome do departamento tá na tabela departamento. E o número da matrícula do funcionário tá na tabela funcionário. O número da matrícula. Correto? Então, vamos fazer primeiro quem? Mais, vamos dizer assim, trivial, né? Funcionários. Cartesiano quem? Débito. Beleza? Vamos fazer no passo a passo aqui, né? Depois que eu fiz o quê? O produto cartesiano, eu vou precisar fazer a igualdade de chaves, não é? Quem iguala ao quê aqui? Isso. Departamento ponto código departamento, né? Então, débito. Vou poder pagar aqui. Débito ponto cd débito. Igual a quem? Funcionário ponto cd débito. Beleza. E agora, o que eu preciso fazer? Pegar somente e fazer o quê? A projeção de nr matric, né? Ó, a matrícula e depois o quê? O nm débito, né? nr matric. Já tá aqui. E o cd débito. É, cd não, né? nm débito. Beleza. O resultado do primeiro seria esse cara aqui, da primeira opção. Isso seria com o produto cartesiano. O que é isso? O que é o que é o que é o funcionário? É o nome da papel. Porque ele tá pedindo aqui, ó, a matrícula e o nome do respectivo departamento. O nome da matrícula. Não é exercício 2 esse daí? Não. A razão deve estar errada também. É, departamento que a gente precisa desse cara aí. Eu vou pegar e vou tirar esse slide, depois eu já coloco esse daqui que tá certo. Tá? De todos os funcionários. Eu só não tô conseguindo tirar esse cara daqui, ó. Não sei porquê, ele tá selecionando tudo, mas tudo bem. Agora aqui, vamos fazer uma variação desse exercício, uma outra solução. Vocês sabem como poderia ser resolvido? 3.2 aqui. A gente tinha o produto cartesiano. O que mais que a gente tinha? A junção. E o que mais que a gente tinha? Junção natural. A junção natural, ela já fazia o que pra gente? Ela já tira a repetição entre os dois dados iguais. E o que mais? E ela já utiliza a comparação do quê? De igualdade. Exatamente. A junção natural, por si, ela é igualdade. Correto? Se ela é igualdade, então ela já tá fazendo as nossas ligações pra gente. A gente não precisa se preocupar. Então, o que a gente vai fazer? Fazer aqui, ó, a junção natural. Desse cara aqui, ó. Junção natural. Entre funcionários e departamento. Se ela já faz, se ela já faz automática, o que a gente precisa? Tira isso daqui, ó. Não precisa da igualdade. A gente já seleciona só os dois campos. Então, os dois estão certos. Entenderam aqui, pessoal, por causa do que é a junção natural que ela tá fazendo? Então, primeiro, isso não tem junção natural. Isso. Produto cartesiano. Produto cartesiano. E o outro por junção natural. Vou colocar aqui, ó. Beleza? Agora é que começa a ficar legal, né, os exercícios. Então, ó. Aqui a gente já tem o resultado, tá? Isso daqui já no slide eu coloquei lá certinho pra vocês. Temos o exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3 aí, feito das duas maneiras. Ah, peraí. Aqui, ó. CD-debt igual a D1, né? Faltou esse... Não, mas peraí. Aquele que é o quê? O nome e a matrícula do departamento de todos funcionam é o departamento D1. Esse daqui tá certo, o 2. Tá, departamento igual a D1. Beleza. O 3. Ah, é, tá faltando o seguima aqui, né? No 3.1. Não, tá aqui, ó. Mas o 3.2 não tem. Não, você não tá fazendo nenhuma... Você não tá fazendo nenhuma... Ah, filtro de linha. Você não tá fazendo comparação nenhuma. Você não tá fazendo seleção, ó. Quem já faz isso é quem. A junção natural automaticamente. Então, vamos ver aqui, ó. Se esse cara tá fazendo o primeiro... Esse cara não precisa. A gente tinha dois parentes por causa de quem? Por causa do que você usou de cima. De cima a gente tinha dois parentes que puderam... Não, mas ele força aqui, hein, pessoal. Ó, ele não tá deixando eu tirar. É equação, né? É equação, exatamente. É, aqui eu não sei o porquê que ele estaria fazendo. Aqui eu não precisaria, não. Porque eu só tenho o meu conjunto. Só tô fazendo a junção natural dos dois. Aqui o Word é quem não tá deixando eu fazer, tá? Mas não precisaria dos dois, não. Um parente só seria o suficiente. Aqui os dois precisaria. Porque aqui eu tô fazendo o quê? Uma seleção. Tá? Aqui não precisaria realmente. Mas, ó, a expressão tá me forçando isso. Não sei porquê. Ah, a expressão tá me forçando. É, deixa eu tentar fazer um Ctrl-X aqui, um Ctrl-V de novo. Aqui um cara, Ctrl-V, outro cara. Beleza, agora sim. Tá? Aqui, deixa eu ver se eu coloquei errado pra vocês. Aí eu já conserto. Ah, aqui não tem, ó. Esse cara aqui não tem. Não tem mesmo. Aqui tá errado, então. Pronto. Arrumado. Tá? Funcionário do departamento. Não tem o Sigma, por quê? Porque eu não tenho nenhuma seleção de linhas. A própria junção natural já faz essa filtragem brasileira. Ela já faz a comparação, exatamente. Já elimina a coluna com repetição. A coluna com valor repetido. Ela faz três ações. Produto cartesiano. Faz a comparação de igualdade. Certo? E retira a repetição. São três caras em um aqui. Beleza aí? Agora vocês fazem esses daqui. O quatro, cinco, seis, o sete, o oito. São mais fáceis, obviamente. São bem mais fáceis. Vocês podem fazer. E depois a gente corrige. Olha que maravilha. Não vai dar tempo de corrigir hoje, né? Depois, vocês vão ter o quê? Mais exercícios. Parte dois. Aí eu tenho uma outra relação. Que tem mais o quê? Algumas exercícios. Vocês podem trazer já para a semana que vem, tá? Aí a gente já começa a ver algumas partes de SQL também. A gente vai corrigir aí, provavelmente, essa parte um. Começamos com SQL. A gente já começa a fazer algumas coisas em SQL e em álgebra. Os dois. Não vai ser tudo, obviamente, em álgebra. Não dá para se fazer todas as operações. Porque o SQL, na verdade, ele evoluiu mais, né? Que a álgebra. A álgebra, ela é a básica para hoje que a gente tem. De banco de dados relacional. Mas tudo, tudo, tudo não dá. Então, a gente vai fazer as operações possíveis aí. Certo aí, pessoal? Perguntas? Não é difícil. Mas tem que estudar. Agora tem que pegar os exercícios. Tem que fixar o conceito, tá? O principal é vocês saberem. Ah, eu tenho o que? Uma junção natural? Legal. Meu, já se faz três operações de uma vez. Ah, eu só tenho a junção. Opa, a junção eu preciso saber qual é o símbolo que está sendo aplicado para cada operação. O que eu quero fazer? Ah, eu tenho o produto cartesiano. É só ele e acabou. Ah, eu tenho o conceito de união, intersecção, certa diferença. É bastante coisinha aí que a gente tem. Que é o que a gente vai usar. A gente vai usar todos eles aí para se fazer a parte de SQL. Quem está habituado com SQL não tem muito problema de relacionar. Por quê? Porque eu acho que é um pouco mais fácil. Você aprender SQL para depois aprender álgebra. Mas, no nosso caso, fica melhor por quê? Porque a gente já vai começar a fazer os exercícios com SQL e com álgebra. Mas é exatamente do jeito que o banco de dados funciona mesmo. Por baixo, ele está fazendo isso daqui para a gente. A hora que eu tenho a junção de tabela, ele faz o produto cartesiano para depois os quê? O símbolo de igualdade pegar e eliminar a linha. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer o produto cartesiano. Depois vai começar a fazer o quê? A igualdade das linhas. Vocês vão ver que é muito igual. Principalmente no Oracle. A gente utilizando o Oracle, tem um cara que se chama Natural Join. É esse cara aí, função natural. Está escrito o negócio. Vai funcionar desse mesmo jeito que a gente viu na Álgebra. Não tem esse cara. Nessa parte, o Oracle realmente é melhor. Não foi isso que tem, é isso que é mal. Oi? É isso que tem, é só não. E Join? Inner, Left, Right, Cross, Full, Álgebra. Certo? E tem o Self. O Self Join. Não sei se a gente vai chegar a ver todos esses CBS. Vai ser mesmo que tem esse planeta, a parte do movimento, a gente chega a ver todos os profissionais. Nesse daqui, provavelmente não dê tempo. Beleza aí, pessoal? Vou fazer chamada, então.